Você já sabe a minha opinião, a minha atitude perante substâncias tóxicas, nomeadamente as drogas e outras, na medida em que efetivamente o que eu experimentei, nem tenho curiosidade disso e sou manifestamente contra. Bom, mas isso não quer dizer que não leia ou veja filmes acerca do assunto e tenha alguma curiosidade em saber como as coisas se passam. Algumas das leituras que eu fiz foi saber como é quimicamente, como é que se processa a adição, por exemplo, da heroína, uma coisa que me fazia muita confusão. Então, percebi por vários relatos que quão infernal é a viciação nesse produto. A heroína surge depois da morfina, tudo isto no século XIX, um século poderosíssimo em termos de invenções boas e más. Temos os alemães a ter um papel essencial na adulteração química e invenção química de drogas a partir do ópio. Havia a morfina e com a invenção da agulha hipodérmica, salvo erro em 1820, dá-se um grande boom de drogas e as drogas não eram de todo ilegais. Entretanto, a morfina que não exigia a inoculação em veia, mas sim poderia ser na pele, criava, como é óbvio, como se sabe, uma grande habituação e depois ressaca, enfim, vício, toxicodependência. E então, houve um alemão, Hoffman, inventou-se, sintetizou de outra maneira a heroína, a morfina, transformando a heroína como seria a invenção máxima, a panóplia, enfim, algo muito especial para acabar com o vício da morfina. Mas não, criou, foi ali o diabo e verdadeiramente tornou-se bem pior. A heroína foi, efetivamente, recomendada ainda até o princípio do século XIX, do século XX, perdão, dentro de xaropes para crianças. Ainda hoje é usada no Afeganistão, onde ela provém na maior parte nas famílias mais pobres para resolver problemas de dores. Ou seja, os camponeses, pela pobreza, não têm médicos e a única coisa é que eles não é óbvio, para as crianças não sofrerem, não chorarem. E isso leva a que crianças, eu já vi um programa e provavelmente vocês também sabem, crianças que estão drogadas desde pequeninas, porque mesmo não injetando, mesmo fumando, o óbvio é viciante ao fim de algum tempo, como é óbvio. Bom, então temos essa invenção, enfim, poderosa e maléfica e que se espalhou pelo planeta e finalmente tornou-se ilegal. Bom, hoje sei perfeitamente como é que aquilo funciona. A heroína é poderosa porque, e as pessoas vendem basicamente a alma por ela, porque os receptores das nossas endomorfinas naturais que nós temos, desaparecem. Ou seja, a partir de uma altura, o drogado tem a sua tripa, a sua raia, o seu clímax, digamos, mas a partir de uma certa altura aquilo é um remédio, porque já não tem prazer de nenhum. Aliás, eu tenho um vídeo anterior sobre isso, sobre os... E agora não me estou a lembrar do nome, mas já me vou lembrar, que tomam a droga e depois não sentem absolutamente nada. Não sentem nada não. O que se passa é que aquilo fica sem dores, porque a heroína é como um pirata dentro do próprio organismo, os receptores das endomorfinas naturais desaparecem, só começam a surgir exatamente por causa de, efetivamente, da droga. E, portanto, todo o mal-estar desaparece com aquela dose. Uma simples dores de barriga é esse, completamente um inferno para um drogado. E a ressaca é das coisas mais horríveis que pode haver, porque no corpo, sem heroína, não há nenhuma endomorfina, nenhuma forma de aliviar a dor, não só psicológica, como física. Isto, basicamente, sem termos muitos técnicos, e que não estou habilitada para isso, mas dos poucos conhecimentos que eu tenho, minimamente sei como é que as coisas funcionam, embora seja apenas teórico e continuará a ser teórico. Nesta medida, eu conheci pessoalmente um ex-toxicodependente, que viveu no mundo das drogas desde os, basicamente, 12, 13 anos, até, sensivelmente, aos 40, mais propriamente, até o ano 2000. E ele escreveu um livro, já depois de ter saído desse inferno, como é óbvio, e contando o seu relato. E é daqueles livros que vocês não encontram numa livraria, nem sequer numa biblioteca, porque é uma daquele estilo de edições que existem, de algumas editoras, em que nós chegamos lá, queremos publicar o nosso livro, nossa conta em risco, e pagamos à editora. Isso é possível. E há várias editoras que fazem esse trabalho, é legítimo, porque, infelizmente, para chegar a uma boa editora é bastante complicado hoje em dia. Portanto, há bons trabalhos, com certeza, e há maus trabalhos nessas editoras. Mas, pronto, não há aquele crivo das editoras conceituadas que rejeitam tudo e mais alguma coisa. Este livro, agora, antes de passar à história, este livro tem lacunas de pontuação, enfim, vá, digamos, mais ou menos pontuação de assentos, mas, enfim. Mas, como devem ter percebido, eu comprei o livro a este dito senhor, que teve nesse mundo, paguei o livro e pensei no início que o livro ia ser pouco interessante e que não me ia achar, não iria achar grande interesse. Mas, não. Eu comecei a ler e não parei de ler. Portanto, uma das características do livro, agora, em termos literários, é que ele tem ritmo. O livro não é só a história em si, que é realmente impressionante, mas, também, o ritmo que foi dado pelo autor, no caso, o tal senhor homem, este indivíduo tóxico ou dependente, inclui-lo no livro. Bom, então, o livro chama-se, provavelmente, VENCI. Este livro tem, pela abreviatura, Jofre, portanto, ele quer ficar anónimo e o livro ainda é relativamente grande, não é assim tão pequeno como isso, mas é um livro que se lê num fogo. É uma história de vida muito triste, que começa muito mal, portanto, com uma infância dura, mesmo dura, no sul de Portugal, fruto de um... ele é filho de um pai alcoólatra, de um avô alcoólatra e de uma avó surda-muda. Estes três amavam-no muito, a mãe rejeitou, enfim, não quis saber dele, acho que pelos outros filhos, o mamá e a mãe, e tratavam mal. E isso veio também a ser bastante... enfim, influenciar o seu modo de estar e o seu modo de sentir. E a vida dele era pobre, o pai conseguia trabalhar, mas gastava tudo em álcool. e acabavam por viver da mendicidade da própria avó que estava naquelas condições. Uma vida numa barraca, sem condições, mas com algum amor da parte do pai, que às vezes lhe batia, mas do próprio avô. Portanto, aquele era uma família disfuncional e não propriamente que ia promover bons augurios para o futuro. E depois, passado uns anos, ele não dá bem as datas, conseguimos deduzir, cerca dos dez anos, ele perde os três familiares em dois, três meses. Assim, os dois morrem do alcoolismo e a avó aparece morta. Isso foi um golpe enorme. Eu fiquei, quando li o livro, fiquei completamente chocada e percebi o violento que deve ter sido para uma criança de dez anos. Qualquer coisa marcante, traumatizante e que não tem explicação. Até para um adulto é muito complicado. agora, imagina-se, para um pré-adolescente. E ainda houve uma tia, por afinidade, que se interessou por ele, o dava a comer, mas não o pôde trazer para casa. onde ele, ele propriamente ficou, ó Deus, dará. Veio para Lisboa e foi indo às boleias, foi indo para Lisboa e quem é que ele encontra que, efetivamente, fica, enfim, entre aspas, toma conta dele e que lhe demonstra alguma amizade. um outro miúdo que levou para um descampado, um local, nem era um descampado, um sítio ermo na cidade, um sítio sujo, onde era frequentado por outros toxicodependentes. Bom, então, ele entra no mundo da droga e passa pelas anfetaminas em primeiro lugar. Além das outras, o AX, etc, etc, Ele é descrito, ele é descrito, enfim, tudo, todos aqueles promenores, começou desde cedo a picar-se, a injetar-se com as anfetaminas e era isso que lhe dava realmente o prazer, o que ele alcançava, o que ele pretendia que existisse era um bloqueio entre a realidade. Portanto, o que se denota logo de início é, na minha opinião, ele a seguir à morte dos familiares deve, obviamente, teve que ter uma depressão ou uma tristeza profunda. E ele não conseguiu lidar, obviamente, sem apoio com aquela situação que lhe caiu em cima. Esteve o azar de encontrar uns amigos, entre aspas, que o levaram para o mundo da droga. a partir dali a droga foi aquilo que o fez superar, aguentar tudo aquilo. Não foi a melhor coisa, como é óbvio, mas, no fundo, o objetivo era sair da realidade. Não entrar dentro dele próprio nem encarar a realidade em que ele estava metido. o que é mais incrível que acontece é que mais à frente, já ele mais velho, conhece uma rapariga e conhece vários toxicodependentes, mas conhece uma rapariga que se não se drogava e que se apaixona por ele. Gosta dele e ainda lhe chega a dar um filho. Só que, na alcoolocultura, no meio em que ele estava a trabalhar, não tinha acesso às tais anfetaminas, que foi um mercado que, ao que parece, pelo que eu percebi, desaparece e ressurge outro produto em grande força, que era a heroína. E entra nesse mundo. E, com isso, aquilo que ele mais queria na vida, que era ter uma família, perde-a. Ainda tentou os sogros, que ele diz muito bem, pagaram-lhe o casamento, fizeram tudo o que lhe puderam ou até, por fim, não aguentaram. Ele, depois, já do filho nascer, chegava a utilizá-lo para arranjar a droga. A heroína foi mais forte do que o apelo da família. E vocês, com isto tudo, pensam assim, isto é um caso perdido. Como é que é possível? Perde tudo, anos, anos, a fio e drogas duras e, inclusivamente, a colocá-las dentro do seu próprio corpo, nem era sequer fumar, embora fumasse à xis. Vocês pensam assim, isto é um caso completamente perdido. Não vai safar nunca. Bom, o que é que aconteceu? Várias vezes foi parar à prisão, da última vez foi parar à prisão, entra em 2000 e toma uma decisão de não mais se trocar. Inclusive, ele chegou a ver ao pé dele, dentro da prisão, um homem a fumar a heroína, porque a heroína também é fumada, acho que um prata. E ele soube, perfeitamente, naquele momento, dizer não. e disse não e nunca mais fumou. Ainda bebeu há algum pouco, ainda fumou e deixou depois completamente tudo. Por isso, o título do livro. Eu conheci a pessoa. Vocês estão a ver o que é que o meu raciocínio. Embora eu já soubesse mais ou menos que ele tinha andado no mundo da droga, não tinha noção o que é que se tinha passado exatamente, a não ser que o livro. E sabia que ele tinha saído desse meio. Começas a ler o livro e diz assim, mas isto não é possível, ele conseguiu sair. Como? Relata o inferno da heroína, uma das coisas mais horrendas que pode haver. Eu li o Christian F e o Viagem ao Mundo da Droga. Esse não gostei tanto, já foi há um tempo. Aliás, não gostei da maneira como estava escrito, pelo menos na altura, mas o Christian F. Este livro é muito mais explicativo, muito mais elucidativo desse panorama do sofrimento do sofrimento do próprio, efetivamente, do mundo em que a pessoa entra nesse mundo horrível. a ressaca da heroína é algo que ultrapassa qualquer tortura que se possa imaginar. É algo, é descrito no livro, é pavoroso. E depois, a única coisa que eles depois fazem é pensar 24 em 24 horas, pensar-se drogado para não sofrer, não é para sentir prazer, porque aquilo já não há prazer nenhum, é só não sentir dor. aquilo não compensa de modo algum, aquilo é vender a alma. Bom, ele perde a família, perde tudo, o que é muito triste, mas, por fim, toma a decisão de, efetivamente, deixar esse mundo e, hoje em dia, está-se, está-se encaminhar para, enfim, ter uma vida digna e, enfim, que tudo, houve sequelas daquilo que fez, sem dúvida, mas, de qualquer maneira, o livro demonstra uma memória excelente. Ele ia se lembrando, ia apontando, mas, apesar de tudo, o cérebro dele ficou com tudo aquilo registado e tem que se reconhecer da resistência da memória de que preservou, que se manteve durante este tempo todo. Este livro acabou por ser algo muito revelador, porque é uma pessoa que eu conheço, com quem eu falo, é impressionante, saber o seu passado de vida. Fico feliz, porque, enfim, é prova que as pessoas podem realmente vencer e deixar esse inferno da droga. as peripécias são incríveis, não tem explicação. Na pessoa em si, aquilo tem um determinado efeito. Eu acho, a conclusão que eu chego é que as pessoas sofrem tanto que embotam, não deixam flores ser determinados afetos, determinadas emoções, fruto da vida que levou. Tornam-se muito duras e com medo, no fundo, das relações humanas com todos os outros. Isto denota-se no livro, como também na própria pessoa. Mas, embora isso sem ser, no caso, provavelmente, outras pessoas, também isso acontece fruto da vida, não necessariamente ter a ver com a droga. Bom, resta-me dizer que o livro não está nas livrarias. Se alguém quiser, deixe uns comentários que eu digo o nome da editora na altura para o ir comprar porque eu não ganho nada com isto, nem tenho interesse nisso. Eu só queria compartilhar este livro na sua dimensão. Se puderem, se tiverem interesse em vender, ajudam o dito escritor, autor, ex-toxicodependente. Isso deixa ao vosso critério. Mas o que eu quero ressaltar é realmente o título e a mensagem. Tudo é possível. Provavelmente vencia a verdade. Neste canto é completamente verdade. Ele faz uma viagem de cerca de 30 anos no inferno das drogas. Não é brincadeira nenhuma. São 30 anos e por fim toma uma decisão corajosa e radical de dizer não. e terá ainda muitos anos de vida espero que sim para viver e compensar todos os anos perdidos. Devo dizer que há partes de livros que são impressionantes. O sofrimento e a escravidão que as pessoas vivem quando estão subjugadas por estas substâncias é indizível não tem a mínima explicação não vale a pena mas também isto é tudo muito fruto das circunstâncias de familiares e muitas vezes das companhias que as influências que muitas vezes as pessoas são fruto que as levam para caminhos onde não devem ir. E pronto basta dizer que os drogados têm imensos expedientes para conseguir e conseguem sempre as doses foi outra coisa que eu percebi perfeitamente que eles conseguem sempre depois o que querem. Outra coisa que eu ressalto no livro que eu achei também uma coisa fantástica e também foi um pouco novidade é que ele se conseguiu as doses e conseguiu algum apoio entre aspas é fruto de pessoas bondosas. Ele tem ou faz questão de ressaltar isso no livro. O que eu achei impressionante ele faz relatos de pessoas que lhe dava o dinheiro sabendo perfeitamente para o que era apenas única exclusivamente por altruísmo. Um chegou-lhe a dizer sim eu sei porque é que você dá mas eu tenho um filho eu não sei como vai acontecer ao meu filho estou aqui e vou ajudá-lo. eu achei isto incrível a generosidade dessas pessoas sem estarem à espera de nada em troca e ele faz o favor de ressaltar isto. Enfim não compensa este caminho mas o que é prova é que as pessoas quando querem vencem sejam naquilo que for. Beijinhos até à próxima.